Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Cifra Numérica Violão Mais Fácil. Nesse vídeo de hoje eu quero passar para vocês um solo do hino da harpa. Nós vamos fazer com solo numérico, isso é novidade aqui no canal. Vamos começar hoje com o hino 200 da harpa. Quem tem vontade de aprender a solar o hino da harpa aí vai ser bem facinho, é só acompanhar os números, não precisa saber partitura, não precisa entender de música, nada. Vamos ter apenas uma base do violão e vamos mostrar como é que faz com os solos numéricos. O hino 200 da harpa ele não tem refrão, então eu vou passar só uma vez, aí você treina bastante e depois é só ficar repetindo as notas que são as mesmas notas para as outras estrofes, tá bom? Tchau, tchau. O solo numérico funciona dessa maneira. A primeira corda aqui ó, a primeira corda é contada com um 10, corda solta. Se eu bater a corda solta, ela é o 10. A segunda corda de baixo para cima, ela é o 10. A segunda corda de baixo para cima, ela é contada com 20. A terceira corda, 30. A quarta corda, 40. A quinta corda, 50. E a última corda aqui, 60. Isso, corda solta, tá? Se eu ponhar o dedo na primeira casa, na primeira corda embaixo, solta ela é 10. Se eu ponho o dedo na primeira casa, aí é 11. Se eu ponho o dedo na segunda casa, é 12. Na terceira casa, 13. 14. 14. 15. 16. 17. E assim por diante. Vai embora. Então, na segunda corda, solta é 20, né? Se eu ponho o dedo na primeira casa, é 21. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. E vai embora. Na terceira corda, a mesma coisa. Solta é 30. Se eu ponho o dedo na primeira casa, 31. 31. 32. Terceira casa, 33. Terceira casa, 34. 35. 36. 37. E assim por diante. Aí, na outra corda, que é o 40 solta, né? Se eu ponho o dedo na primeira casa, 41. 41. 42. 43. 44. 45. 46. A outra corda de cima. 50 solta. 51. 52. 43. 54. 55. 56. 57. E vai embora. E a última casa, 60 solta. 61. A primeira. 62. 63. 64. 66. 66. Então, não tem segredo aqui. Então, você vê o número 17 lá, por exemplo. Então, 17 eu vou na primeira corda, que é o 10, né? Então, 17. Então, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Vai estar na casa 7. O 17 é aqui. Se tiver o 15, eu vou aqui. Se for 12. Se for 12. Segunda casa. 13. Do lado. Se tiver 23. 23. Então, eu vou na 20, que é essa casa aqui. 21. 22. 23. Vai dar aqui. Se tiver 32. 32. 32. É aqui. 30 é solta, né? Aí, 31. 32. É aqui. Aí, 25. 25. Então, 20 é de baixo, né? Que é a segunda corda. 21. 22. 23. 24. 25. É aqui. Na casa 5. Então, se tiver 25, o que eu vou fazer? Vou basear pela quinta casa aqui, que tem uma marquinha aqui no violão. Tem uns violões que tem uma marquinha aqui no meio, né? Então, você já sabe que a quinta casa vai ser sempre 5 aqui. Vai ser 15. 25. 35. 45. 55. 65. Então, não tem segredo. Então, esse solo, ele tá em Ré maior. Ou seja, todas as notas que vamos tocar aqui são as notas da escala de Ré maior. Então, vamos começar na nota 15 aqui, ó. Vamos tocar duas vezes e depois ir pro 17. Depois volta pro 15 de novo. Aí, quando nós vamos pro 12, 23, duas vezes e 34. Então, agora um pouquinho mais rápido. Segunda linha aqui, então. A segunda frase. 32, 23 e 12. 32, né? Agora, 23, 15, 12. 23, 15, 12 e o 25. Vai rápido. Então, vamos pra terceira linha aí, ó. 15, 15, 17, né? Depois, 15, 12, 23, 23. 15, 15, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Então, aqui, ou seja, repetiu aquela primeira linha de novo, né? A terceira, repete a primeira. A terceira, repete a primeira. A quarta linha aí agora, tá? A quarta linha começa com 32. Aqui, ó. 32, 23, Então, vamos tocar agora a quinta linha. A quinta linha começa com a nota 25, né? Vamos tocar três vezes. Agora, vamos pro 12 e o 13. Volta no 25. E o 12 e o 25. Então, ficaria assim. Então, agora, na sexta linha aí. Vamos começar no 17, tá? Vou tocar duas vezes o 17. Põe pro 15, 12 e o 13. Então, fica assim. Doze de novo e 25. Então, ficaria assim. Nós vamos fazer a sétima linha. Vocês podem observar aí que a sétima linha aí, que nós vamos fazer agora, ela é igualzinha a primeira, quando você começou lá no começo. Então, é só você repetir o começo. De novo. 15 e 15, né? Essa última também aqui agora, ela é igual também a quarta linha lá. A quarta frase que nós fizemos, ela é igual a essa última também. Começa no 32, né? 32, né? 23, 12, 25, 23, 22, 23. E aí, gostou do vídeo? Então, deixa o seu like, tá? Pra ajudar no canal. Se inscreve, se ainda não é inscrito. E compartilha com seus amigos. E deixa um comentário também, pra gente saber o que você achou do vídeo, tá? Até o próximo vídeo.